Dá-lhe, gurizada! Pedrinho na área! E o Otávio chegando! O Otávio chegou! É isso aí, gurizada! Vamos falar com todos vocês. Senta aí, Otávio. Vou sentar. Ontem a gente trocou uma ideia, a gente falou aí que ia fazer mais seguido. Hoje a gente tá aqui nos estúdios TopCast, onde a gente grava todos os episódios do podcast DDD 53, né, Otávio? Isso aí, desde o início, os estúdios TopCast têm sido a nossa casa, os guris prestam esse serviço pra nós, e agora a gente, em breve, vai tá mudando lá pra aquele estúdio onde a gente fala comigo, grava, fala comigo. É isso aí. Na verdade, esse aqui já é o terceiro lugar onde a gente grava. O primeiro lugar que a gente gravou sempre com o estúdio TopCast, né, Otávio? Foi lá no UNA. Foi lá no UNA, onde hoje lá é a Cluster. Depois os guris se mudaram e a gente acompanhou eles, né? Até onde a gente tava agora há pouco, que era ali no edifício Albert Einstein. E agora a gente tá aqui, não sei bem o endereço daqui. Lobo da Costa, 726. Olha só. Exatamente, no terceiro andar, 302. É isso aí, né, Otávio? Foi aqui, ó, o cafezinho do Vicente é o melhor café que tem aqui. É, esse aí que cruzou é o Vicente. Vou mostrar pra vocês o estúdio. Ó, lá o Vicente, ó. Aí o Vicente na área, pode crer. Estamos ao vivo, não. Não, estamos gravando pra postar no YouTube. Já pedindo aí, ó, pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos bater 12 mil inscritos. Falta 30 ou 40 inscritos. Por favor, então nos ajuda aí. Dá-lhe o dedo no like. Isso aí também nos ajuda um monte. Bora bater 100 likes nesse vídeo aí, gurizada. Nós temos que bater umas metas aí. Tô pensando muito nisso, Otávio. Umas metas que ele mesmo bota, entendeu? Não é que nós estevamos devendo pagar boleto pra ninguém. Ele bota a meta na cabeça. Mas tá certo, tem mais o que clicar aí. É isso aí. A gente precisa aumentar os cliques dos nossos vídeos. A gente precisa aumentar os comentários. Então, se vocês puderem ajudar, pra nós faz uma baita diferença. Com certeza. Eu vou mostrar pra vocês o estúdio aqui, mais ou menos, ó. Eu vou mostrar aqui antes, Pedrinho. Olha aí. Ah, é, ó. Essa aqui é a nossa nova marca, né, Otávio? Nossa nova identidade. Olha pra lá, Otávio, aí. Pra onde? Essa aí vai ser a nossa thumb. A nossa nova identidade visual do podcast, né? É isso aí, ó. O animal, a primeira foi do Pedrinho. O Pedrinho que fez também. Tá ali, ó. Tá ali no... Olha aí. Continua aqui, ó. Podcast DDD 53. E agora a gente fez uns adesivos dessa nova aqui. Vamos ver se a gente cola, distribui pra gurizada aí. Vamos lá. E tem um outro, né, Otávio? Cadê o outro? Ó, eu acho que é esse aqui, ó. Olha aí. Outra marca aí, ó. Aqui é 5-3, tá ligado? Nós vamos colar por toda a cidade aí. Vocês vão ver esse adesivo colado. Os caras vão achar que é partido político. Não. Se não votaram 53, eu dou voto nulo. Mas aqui é 53, é o que a gente quer dizer. Que aqui a gente é da região 53. É isso aí, gurizada. Bueno, vou mostrar o estúdio aqui rapidinho. Como o Otávio já mostrou, ó. Esse aqui é o lugar onde eu me sento. O Otávio fica sempre aqui ao meu lado, nessa posição. Aqui nós temos a televisão, ó. A mesa. Ali fica o convidado. Que no caso hoje vai ser o Roberto Robaldo. Ele que é dono da COD aqui em Pelotas. Nossa parceira. A barbearia. Olha aí. Hoje passei lá pra deixar meu cabelo na linha. Sem falar que ele é proctologista. Ele é médico do intestino, do ânus, do reto. Ih, mas todo mundo tem que se cuidar. Ó, vou mostrar mais aqui, ó. Vou dar uma caminhada aqui pra vocês verem como é que é o estúdio dos guris aí, ó. Ali atrás do Vicente é onde ele e o Dudu ficam fazendo a operação, ó. Olha aí, ó. MCI. Imobiliária MCI. Juntos conquistando sonhos. Tá maluco. Olha aí, ó. Pra quem não conhece, esse aqui é o Dudu. Dá-lhe gurizada. O Dudu Cerone. Tá maluco. Ele é vocalista, cantor, toca violão, que é... É ou não é? É, a gente tenta, né? É, tenta nada. O cara é bom. É a voz aveludada do estúdio TopCast. E é isso aí, ó. Aqui tem a cozinhazinha, onde a gente recebe. Ali é a porta, ó. A galera entra aqui. Tem toda a recepção. É aqui que o Jadol é cumprimentada na entrada do estúdio, ó. E é isso aí, gurizada. Vou virar aqui pra vocês verem. Aqui tem esse pano verde que os guris, sei lá, eles usam como fundo infinito. E aí pode fazer uns outros tipos de postagem, ó. Um chroma key. Um chroma key. Ó, é isso aí. Bueno, gurizada. Já deve estar chegando, que é o Roberto Robaldo. Mas, hoje nós viemos mostrar pra vocês aí o estúdio, o TopCast. Olha aí. Show de bola. Essa aqui é uma boa também. Tá, gurizada? Olha aí, o Vicente gostou de aparecer, hein? E olha que ele é tímido. Olha aí, trecho, o nosso parceiro. Leve a vida bem. Tá maluco? Guriz, olha aí, segunda maratona Sesc. Esse é um grande evento que vai acontecer aqui em Pelotas, dia 17 de novembro. Se tu corre ou conhece alguém que pratica corrida, incentiva pra participar. Tem trajeto de 5, 10 quilômetros, 21 km e 42 quilômetros, que é a grande maratona. Nível ouro. Então, é um baita evento do Sesc, que traz muita gente do Brasil todo pra participar. É mais um grande evento pra proporcionar turismo e desenvolvimento aqui pra região. Agradecer ao Sesc aí pela parceria. Olha aí, Cerveja Zós. Há dois anos que o podcast DDD 53, né, Otávio? Foi a primeira. Foi a primeira parceira. Primeira a gente nunca esquece. Desde lá tá aqui. Olha lá, Gebras. Grupo de Energia do Brasil. Placas fotovoltaicas. Fala com ele. Bano, gurizada. É isso aí. Muito obrigado. Valeu! Tchau. Tchau.